Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Isabela e hoje eu vou falar sobre o tempo de reacender estrelas. Começando então março e oficialmente inaugurando os meus vídeos do projeto Mulheres Continentais. Mulheres Continentais é um projeto que a gente vem fazendo aqui no canal já há algum tempo, na verdade a gente fez o ano passado, em 2019 a gente começou com isso uma outra época, não foi em março, mas enfim, consiste em ler autoras de todos os continentes do mundo e eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo de apresentação desse projeto. Agora em março então a gente vai trazer as resenhas desses livros que a gente se propôs a ler e eu comecei lendo Tempo de Reacender Estrelas da autora francesa Virginie Grimaldi, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Essa autora é uma autora contemporânea e em 2019 ela se tornou a terceira autora mais lida da França. Esse romance aqui, Tempo de Reacender Estrelas, se eu não me engano é o romance mais recente da autora e ele já vendeu mais de 250 mil cópias. Ele chegou para a gente aqui no Brasil pela editora Gutenberg e para assinantes do turista literário como eu, ele chegou inclusive um tempinho antes, esse livro aqui veio na caixinha de setembro de 2020 e eu finalmente li essa história. Aqui a gente vai acompanhar um drama familiar muito focado na questão de relacionamento e da maternidade de três personagens, uma mãe e suas duas filhas. Aqui então a gente tem a Anne, Ana na verdade. A Ana ela tem 37 anos e ela sempre sonhou em ser mãe. Ela sempre teve essa vontade de ter a família, de ser mãe mesmo, de ter a maternidade na vida dela. Então quando ela se descobre grávida pela primeira vez, ela acha que é um sonho realizado, a vida dela começa realmente a fazer sentido, então era tudo o que ela queria. 17 anos depois, quando se passa aqui realmente essa história, ela vê a sua vida virada de cabeça para baixo. Apesar de sim, a sua filha de 17 anos e também a sua filha de 12 anos que ela teve depois, seriam os amores da sua vida, seriam os significados de toda a sua vida. Ela abandonou o marido, ela tem que se virar sozinha, ela tem que sustentar as duas meninas sozinhas, ela tem que criar as duas meninas sozinhas porque ele é um pai totalmente ausente. E não era isso que ela tinha como conceito de família, como família que ela queria para as filhas dela. Para conseguir então prover para a família sustentar as meninas, ela passa a maioria da parte do tempo dela trabalhando. E além disso, ela trabalha num horário muito ingrato, porque ela trabalha à noite. Então no horário que as meninas estão na escola, ela está em casa ali arrumando as coisas e quando elas voltam, a mãe está indo trabalhar. Então elas convivem pouquíssimas horas por dia durante a semana. E isso tudo vai impactando na vida das três, no relacionamento das três, de não saber muito bem o que está acontecendo uma com a outra. E enfim, para piorar isso tudo, por mais que a Ana se mate de trabalhar, trabalhe muito, faça de tudo para as meninas terem do bom e do melhor, as dívidas estão sim se acumulando e ela não tem muito para onde correr e como pagar essas dívidas. Tudo ainda piora quando o chefe dela fala que ela está demitida, que ele vai dar a vaga dela, o emprego dela para a amante dele. Olha que maravilha. Então a Ana fica totalmente sem chão, não tem para onde correr, não sabe o que fazer, fica totalmente desesperada. Paralelo a isso, a vida das meninas também está acontecendo. Então a gente tem a Lily, que é a menininha de 12 anos, eu acho que é Lily mesmo, gente, eu esqueço os nomes. É Ana, é Lily e Chloe. Então a Lily de 12 anos, ela está sofrendo bullying na escola. Ela na verdade não entende muito bem o que está acontecendo com ela, ela é uma menina muito diferente, ela é muito espontânea, ela é muito direta. E as coleguinhas dela ali da escola não entendem isso e acabam descontando as coisas nela, acabam fazendo muitas maldades com a Lily. E a Lily não entende por que essas amigas, amiguinhas, né, não gostam dela, por que as pessoas não gostam dela na escola. Então ela começa a sofrer bullying, mas ela não entende muito bem o que está acontecendo e ela também não fala isso com ninguém. A única forma que a Ana acaba descobrindo o que está acontecendo com a filha dela é porque acontece um episódio um pouco mais grave e ela é chamada na escola. Então ela descobre que realmente a filha dela está sofrendo isso e ela está internalizando esse sofrimento, está tentando entender também o que está acontecendo e a Ana vai descobrindo cada vez mais coisas e a vida dela vai virando cada vez mais de cabeça para baixo. Além disso, a gente tem também a Chloe, que é a menina de 17 anos. A Chloe, ela está no final do ensino médio e ela está bem naquele período de 17 anos, de mudanças, ela não vê a hora de fazer 18, de se tornar maior de idade. Por mais que a Ana tente esconder, ela sabe que a mãe tem dificuldades financeiras, então ela acaba se vendo na obrigação de ajudar a mãe. Então ela não vê motivo para continuar indo para a escola, para fazer as provas de vestibular, para continuar estudando, sendo que ela pretende, ela vai abandonar os sonhos dela, que ela tinha o sonho de ir para a Austrália estudar, ela vai abandonar os sonhos dela para terminar o ensino médio e começar a trabalhar para ajudar a mãe. Além disso, ela ainda tem muito ressentimento com a mãe por ter se separado do pai. Então, como ela era mais velha na época da separação, ela ainda lembra muito, ela ainda sente falta de ter o pai presente, ela não sabe por que se deu essa separação, e nem a gente como leitor nesse primeiro momento. Ela não sabe por que aconteceu essa separação, e ela tem muito ressentimento, principalmente a mãe, porque aparentemente o pai, quando ele aparece através de ligações, ele deixa claro que não foi uma decisão dele, ele não queria ter saído de casa. Então a Chloe tem também esse ressentimento com a mãe, e além disso tudo, esse fato de que o pai não está ali na vida delas, e também a mãe não é tão presente, porque ela se mata de trabalhar, acaba fazendo com que a Chloe se sinta, de certa forma, culpada, e busque sempre por aprovação das pessoas, sempre com o intuito de não ficar sozinha. Porém, ela se submete a muitas situações em relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas com pessoas em geral, de aceitar o que a outra pessoa quer, ou fazer o que a outra pessoa quer, sem ser exatamente o que ela quer, às vezes, mas buscando sempre essa aceitação, para que ela não fique sozinha, ela tem muito esse medo. Então é isso que está acontecendo na vida das meninas, paralela a essa confusão que está a vida da Ana. Então quando ela descobre que a filha mais nova está sofrendo bullying, que a filha mais velha abandonou os estudos, então ela também é chamada na escola da filha mais velha, que fala que ela não está indo às aulas, não está se preparando para as provas, para entrar na faculdade. Ela fica mais desesperada ainda, e ela começa a se questionar, tipo, o que eu fiz de errado, por que nada está dando certo na minha vida, sabe? Era para eu ter a vida perfeita, eu tenho duas filhas maravilhosas, o que eu sempre quis na minha vida foi ser mãe, aonde eu errei como mãe? Então com esses questionamentos, com essa confusão na vida, e com um empurrãozinho ali da avó da Ana, ela acaba tomando uma decisão um tanto quanto inusitada para resolver esse problema. Ela pega um motorhome, que é literalmente uma casa sobre rodas, aquela espécie de trailer que as pessoas passam tempo morando, muito mais comum lá no hemisfério norte do que aqui. Ela pega então um motorhome que o pai comprou para poder viajar com a mulher, porque eles são aposentados, mas ela pega emprestado e vai com as filhas uma viagem por alguns meses. Então assim, você imagina, três pessoas que não conviviam, né? E vão ser forçadas a viver 24 horas juntas o tempo inteiro, colocadas ali num espaço pequeno, e elas vão ter que se virar, e elas vão ter que estar juntas o tempo inteiro. E é aí que começa realmente a grande jornada da história, que a gente vai ter essa questão do relacionamento das três, o relacionamento materno e o relacionamento entre irmãs, além do relacionamento delas com os personagens secundários que vão aparecendo. Claro que vão ter inúmeras brigas, vão ter inúmeros atritos, não tem como, gente, ficar enclausurado ali com essas pessoas o tempo inteiro, as coisas vão vir à tona, então a gente começa a ver as personagens descamando mesmo, mostrando as suas camadas, mostrando coisas que estavam internalizadas há muito tempo uma para a outra, então a gente passa a entender também muito da bagagem de todas elas e de como que isso afeta e de como que isso trouxe a essa situação extrema que elas estão vivendo nesse momento. Além disso, a autora também enriquece a história com abordagens de síndrome do pânico, de ansiedade, de hipersensibilidade e também de autismo, não necessariamente só nas autoras ou nas personagens principais, mas também em personagens secundários que compõem ali toda a história. E para finalizar, sim, falar sobre o livro no geral, a autora ainda traz para a gente cenários magníficos, cenários que são, inclusive, muito distantes da nossa realidade, então elas vão viajar por lugares lindos, né, por lugares gelados, por ilhas, por florestas, por montanhas, vão na aurora boreal, vão num lugar lá na cidade em que não anoitece por conta da questão da posição na terra. Então, assim, além de tudo desse drama familiar, a gente ainda é agraciado com uma viagem que elas fazem e que mostram para a gente diversas paisagens. Então, esse é o livro Tempo de Reacender Estrelas. E foi um livro que me surpreendeu bastante. Aqui, a gente tem um livro jovem, como eu já disse várias vezes para vocês, a temática do Clube do Turista Literário é de livros YA, mas esse livro, definitivamente, ele extrapola o seu gênero, ele extrapola essa faixa etária a qual ele se propõe. E eu falo isso em alguns aqui, né, eu deixo bem claro quando o livro realmente ele é jovem e muito possivelmente vai agradar ao público jovem. E quanto acontece, igual aconteceu aqui do livro Extrapolar, e eu acredito ser para todas as idades, ele vai conversar com muita gente por ele ser essa questão do cotidiano e de relacionamentos. Então, ele traz para a gente muitas reflexões de como que a gente se culpa quanto às coisas, de como que em momentos, em situações extremas ou em situações de crise, a gente acaba internalizando muita coisa e a gente acaba descontando em nós mesmos muito dos resultados que às vezes a gente não tem culpa de estar acontecendo. E, enfim, né, de como que a gente lida com isso tudo e como que isso impacta nos nossos relacionamentos com as pessoas. Aqui tem o foco da maternidade, então também conversa muito com mães ou futuras mães de uma forma singular, eu não posso falar sobre isso, né, porque não sou, mas eu acredito que tenha esse impacto também. Então, realmente, é uma leitura aí que vai extrapolar o seu gênero, que é o gênero jovem adulto. Vale dizer que tem um gatilho aqui de abuso, então é importante que saibam disso, né, que existe aqui uma cena em particular muito forte, então é legal saber disso, mas como é um livro jovem, as pessoas podem confundir. Gente, um livro jovem, jovem adulto, ele é direcionado para as pessoas como os personagens, né, daí da mesma idade, então é 15, 16 anos. Não é para crianças mais jovens do que isso, portanto, às vezes aparecem essas cenas, como eu disse para vocês. Além disso, eu achei genial a forma que a autora apresenta a história para a gente. A história, ela se torna muito fluida, muito fácil de ler, porque a autora intercala as personagens narradoras aqui, são as três personagens principais, e ela coloca de uma forma muito condizente com a idade dessas pessoas. Então, o que acontece? A gente tem a Ana, a Ana tem uma narrativa mais comum, mas é o que a gente está acostumado em romances, né, como personagem narrador. Já a Chloe, a gente acompanha a parte dela sendo narrada através de postagens num blog, e a Lily, a gente acompanha a parte dela através das entradas e do que ela escreve no seu diário. Então, eu achei genial a forma que ela trouxe essa diversificação das personagens através da fala, e com tipos de comunicação totalmente condizente com as idades delas. Então, assim, torna a leitura muito dinâmica, os capítulos são curtos, e a história é linear. Ela não se perde na narrativa, cada uma fala em um momento, não. A história, ela tem a continuidade, sim, e a história se passa de uma forma linear. Foi um livro, gente, que realmente me surpreendeu bastante. Eu gostei muito dessa história. É aquele tipo de história que vai dar um calorzinho no coração, parece um pouco sem esperança no começo, que tudo começa a dar errado, mas as coisas vão se resolvendo, e você vai, assim, se encantando com esses personagens. Principalmente a Lily, que pra mim é uma personagem excepcional. Ela é maravilhosa, ela com o alto dos seus 12 anos, traz reflexões e tapas na cara aqui, principalmente um específico pra irmã dela, que, assim, fazem toda a diferença na história. Então, eu gostei bastante. E fora que a ambientação é demais. Sinceramente, essa viagem, essa road trip, que o pessoal chama, que elas fazem aqui, são por lugares maravilhosos, e que dá muita vontade de viajar, dá muita vontade de pegar um trailer, um motorhome, igual elas fizeram, e fazer todo o caminho que elas fizeram, porque é maravilhoso. Então, assim, fiquei muito feliz de já começar aí o projeto com um livro que me surpreendeu, um livro que eu indico, sim, pra todo mundo. Eu acho que tem um motivo da autora ser a mais lida no país dela, né? Ser uma das mais lidas no país dela. Desse livro, em específico, já ter vendido tantas cópias, porque é, sim, uma história muito emocionante. É um drama familiar muito bonito, que traz reflexões legais, e que vai falar sobre essa questão de relacionamento interpessoal, e também relacionamento consigo mesmo, e de se descobrir, e de entender o que está acontecendo na vida, e de saber lidar com as adversidades também. Então, fica aí a minha dica pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu espero que vocês continuem acompanhando por aqui as resenhas que a gente vai soltar esse mês. Então, tem uma quantidade maior de vídeos, porque são sete livros meus, e sete livros da Raquel. Se der tudo certo, a gente vai conseguir ler todos. Então, não esqueça de deixar seu curtir aqui nesse vídeo, de já se inscrever, pra não perder os próximos vídeos do projeto. Eu vejo vocês numa próxima, e tchau, tchau!